18 anos né? Eu troquei só a fralda quando você era bebê Tachalans, o mangá de um tapa man Não consigo suportar tanta referência Belo registro de algum agrupamento de ônibus selvagens bebendo água Cara, é bom você não me provocar Fique sabendo que eu vi o vídeo Seja frio Como impor respeito como Toma Shelby Como matado de Taro Bora ver? Então vamos dividir a conta para 6 pessoas O cara que só pediu água Professor, a prova está fácil A prova, identifique os 4 seguintes filmes Arrume-se mulher, a receita federal está na nossa cola 5 segundos para deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar Foto raríssima do Homem de Ferro segurando o Pantera Negra quando eu bebê por volta de 1995 Antigamente, cancelar Isso é muito inútil Se me jogarem aos lobos, eu voltarei liderando a mamada Olha o estrago da mãe do Renan Acho que chegou a ir lá pelas 4 e 15 Ué, mas já são 5 e 39 Isso Um passarinho me contou que você é gay Olá família, cheguei em casa Não Cagueta morre cedo Boa noite lindo Boa noite linda Ele está achando que eu sou mulher Ela está achando que eu sou homem Apenas 3 tipos de pessoas são convidados para podcast Os objetivos dos Mugiwaras Virar o rei do Paraguai e achar o Bolsa Família Meter o espadão em geral Criar o Google Maps Criar o SUS Virar um gigante Comer alguém e achar o Rio Amazonas Virar professora de história Achar sua mãe, digo, uma baleia Pentear o cabelo Você é um protagonista de Rentão Olhado de mulheres Mas você é gay Neon Gênese Evangelion Alá, lutinha de robô Bezizolismo, coca e depravação moral Descovoadores e extraterrestres Ou vou chorar E o narga Oxi Anos depois E o narga Só pensa em narga E o narga A economia da Venezuela Métodos para dormir Quando você quer comprar coisas no jogo online Mas não quer gastar seu dinheiro Fazer meme em SP Fazer meme em Minas Gerais Fazer meme no Acre Fazer meme no Rio de Janeiro Verificado no Twitter Verificado no YouTube Verificado no iPhone Verificado no Zap Zap Verificado naquele site com P Que eu não posso falar Não é? É como comer um bumbum de verdade Nunca comi um bumbum antes Junte-se a mim Ok Junte-se a mim Pau no seu gu Jinx do Fortnite Jinx do LOL Homem tenta mexer o próprio pau Sem piscar o gu E morre de aneurisma cerebral Espero me tornar Aquilo que sempre odiei Rico Errado Quer ver Naruto? Certo Vamos lá no Proerge? Cinco hábitos que os homens bonzinhos Têm que parar agora Ela tá afim de você A Mademoiselle tem sentimentos amorosos pelo senhor Cara Ela tá tão na sua Isso é apenas água normal Água benta Pedras energizadas Vovô, por que você tá na contramão Correndo tão rápido? Sua avó tá esperando a gente Mas A vovó tá morta Os garçons Os cozinheiros O cara que trabalha Censura E assiste toda Censura Porquinho foi criado com cinco cães E agora pensa que é um deles Igual o Palmeiras Convive com os campeões mundiais E pensa que também tem título Cacá Squad Não precisamos de um quinto membro Vamos apenas pegar um aleatório O aleatório Oh Homer Você é tão inteligente Quanto bonito Ei A foto errada que tá certa Você tá ligado que eu sou um homem né Com orelha de gato Eu como até pedra Como o Zé Vaqueiro é Como eu imaginei que ele seria Eu e o Jonathan Santos Comemos o frango de macumba Militante falando merda no Twitter Cara com foto de anime Hora da janta Temos que dizer sim por 24 horas Fechado? Tá bom Valendo Quer namorar comigo? Sim Quer terminar comigo? Pra sempre? Que jogada foi essa? Bom dia Ops Copo errado Bom dia Agora sim Paul antes de Jojo Bizarre Adventures Paul depois de Jojo Bizarre Adventures Jojo Pose KKK Mano Porque você vai estar aqui no meu pai Cidade japonesa gasta dinheiro de socorro Da Covid-19 É uma estátua de uma lula gigante O prefeito Meus objetivos estão além da sua compreensão Quem me devorar é gay? É um simples feitiço Porém Inquebrável Quando eu nasci me perguntaram Se eu preferia beleza ou boa memória Sim Eu me lembro de cada detalhe Tá achando que calvície é brincadeira? Em 2002 Mãe, estou com medo do duende verde Em 2021 Mãe, estou com medo do duende verde Quando o ônibus é mais consciente que algumas pessoas Use máscara e desodorante Peppa Pig Itachi Uchiha Onde estou? Você está atrás do sofá O que? Como você sabe Aqui dá pra ver seus pés Droga Amigo Cara Sonho que ganhava na loteria Meus sonhos Filmes Shrek Não julgue os outros por sua aparência Também no filme do Shrek Windows Defender Apagando o crack dos torrents Windows Defender Apagando qualquer outra vírus no PC Tchau Tchau